Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile E galera, finalmente chegou ao game a nova arma corpo a corpo a foice Ela chegou através do evento sazonal, que é esse evento aqui Vocês vão clicar lá na parte de eventos, ok? Vão vir aqui em sazonal e na parte de baixo, afiado Esse é o novo evento sazonal para liberar a nova arma corpo a corpo foice Que é essa aqui, belezinha? Então eu vou explicar para vocês como funciona esse evento E também vou trazer uma gameplay jogando com ela Primeira missão do sazonal para pegar foice Jogar 3 partidas no MJ, qualquer modo no multijogador A M2Gamers eu tenho que ganhar? Necessariamente não, ok? Só jogar, completar 3 modos Dica para acabar rápido Jogue contra todos, né, esse modo No mapa Shipman, que é bem pequenininho 20 kills, acaba bem rápido, ok? Próxima missão Elimine 15 inimigos usando a vantagem, que é o perk Silêncio Mortal, ok? É esse aqui, ó Multijogador Armamento Aqui no terceiro é a opção, no perk azulzinho Que é o perk Silêncio Mortal, ok? Eliminar 15 inimigos usando esse perkzinho aqui Tem que ser... Não pode ser com streak, ok? Tem que ser com a arma que está na tua mão Eu fiz com streak e não contou Tem que ser com a sua arma que você está usando, beleza? Pode ser de arma branca e pode ser com a arma normal também Tá aqui evento Sazonal Aí o terceiro Terceira missão Elimine 20 inimigos Em partida de multijogador Com vontade de regeneração rápida Eu fiz tudo isso praticamente no modo contra todos, ok? Consegui fazer de boa Pra quem não sabe o que é, qual o perk de regeneração rápida É esse perkzinho aqui, ó Tá? O verdezinho da seringa Regeneração rápida Eliminar 20 inimigos usando esse perk, ok? No próximo aqui Próxima missão Elimine 5 inimigos com arma corpo a corpo Arma corpo a corpo é faca É o taco de beisebol, que é o poete, né? Machado Espada Enfim É arma corpo a corpo, ok? 5 inimigos Também fiz no contra todos, foi rapidinho Próximo Ganhe a medalha mestre do corpo a corpo uma vez Nessa parte aqui Acredito eu que muitos de vocês aí Ficaram com dúvidas, ficaram encalhados Essa missão aqui Você faz dentro do modo Battle Royale Você ganha essa medalha ao eliminar 4 players com arma corpo a corpo Com o machado, com a faca, com a espada, com o taco de beisebol Dentro do Battle Royale Dica, tá? Não tem que derrubar e eliminar Ok, tem que eliminar o play Contar kill Arma branca É, dica Façam no modo sniper Você consegue fazer com mais facilidade Ok, entra lá com a faca, com a sua espada, com o seu porrete lá E derruba o inimigo Ok, derruba e elimina A M2 game do inimigo tá nocado no chão Alguém já nocou seu bater coelho com o taco lá Se eu eliminar, vai contar? Não, tem que derrubar e eliminar Beleza? 4 players em uma partida Você vai ganhar essa medalha Belezinha? Só vale no Battle Royale E para pegar aqui a foice Mate o mesmo jogador 3 vezes em uma partida Fazer isso 2 vezes Eu fiz isso aqui no dominação e zona de conflito Que eu acho que fica mais fácil de você conseguir encontrar o player 3 vezes Tá bom? Eliminar ele 3 vezes na mesma partida Faça isso 2 vezes Ah, eu vi fulano Marca o fulano Ah, o fulano é um ghost Marca esse ghost, meu amigo Dá uma porretada nele E fica caçando ele na partida toda Eu acho um bot Foca num bot desse aí E vai atrás dele a partida toda Então eu tenho que eliminar 3 vezes Tá bom? Isso 2 vezes em cada partida Belezinha? E por último isso aqui Ganha a medalha Implacável Uma vez No multijogador Ok? Implacável essa medalha aqui Vocês vão vir aqui Em medalhinhas Cadê? 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 Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Tá aqui Implacável Mate 20 inimigos Sem morrer Beleza? Essa medalhinha de implacável Isso no multijogador Show de bola? Agora vamos para a partida Vou jogar uma partidinha na ranked Usando a foice Vamos ver que eu vou conseguir aqui Arrumar contra a galera da rankeada Jogando com a foicezinha Beleza? Assim que iniciar a partida Eu já volto Bora my people Vamos testar esse machadinho aqui Let's go O único ruim desse machado É que Ele Tem um alcance bem baixo A foice na verdade Ele tem um alcance bem baixo Ele é rápido Pra você fazer ali o movimento Se movimentar E bater É que ele é bem lento Pra você Quer dizer Bem baixo Em alcance Seguei algum já Caramba Fiquei preso aqui Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo como que é baixo O alcance dele? Muito baixo O alcance Muito baixo We've taken the lead é muito perto, lê mais difícil eu ganhei o treino contato inimigo eu ganhei o treino Ai, que beleca. Desveio toda a bala, velho. Desveio toda a bala do cara, mano. Sorte que ele... Ah, mano. Não espera mais um pouco, cara. Eleveu o seco aqui. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. O fogo tá aqui. O fogo tá em frente. Que? Aí, velho. Caramba, mano. Que isso? Você é doido? Aí, tem que ser colado, velho. Tem que ser full colado, mano. Nós perdemos o lead. Chama no EV, família. Tem um EV não? Contato com o enem... O que é? Não tem um cara aqui. Ah! O cara não tá avançando não. O cara tá com medo. Ele tá com medo, velho. Não tá roxando. Mostra o meu espadada. Usou a ult. Eu tô com os pinhos ativado à toa. Vai fora, pô. Boa. 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 Vem online. Controle inimigo. Enfim. Traga-a, squad. Sentry está pronto para despedir. Sentry está despedido. Vamos que dá, vamos que dá. Eu acredito, eu acredito, eu acredito. Ah, mano. Vamos que dá. Eu confio, eu confio, eu confio, eu confio, eu confio. Ah, eu confio, velho. Vamo, 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 vamo. Ah, não vou dar não, velho. Tão com 20 kills. Tão com 20 kills. Tão com 20 kills. Mais uma, ela ganha. Ah, perdemos, velho. Que sacanagem, que maldade, mano. Caraca, tava com 20 baixa, velho. Ah, não é possível, velho. Ah, não é possível, velho. Ah, eu errei aquele último cara, mano. Nossa, velho. Passei a peixeira no maluco aqui com força, velho. Infelizmente não deu para ganhar, galera. Mas a gameplay foi boa, bicho. Foi boa, foi boa. Então é isso, pessoal. A arma é rápida, tá? Foi se ela tem a movimentação, o ataque bem rápido, a velocidade de ataque bem rápido. Só que ela tem alcance muito baixo. Tem que ser muito colado, tem que pegar os inimigos bem colados, bem próximos. Então tem que ser bem rápido na movimentação. Mas é bem divertida, dá para fazer aí, irritar os inimigos na ranqueada, beleza? Então é isso. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, aquela força para Mido's Games. Até a próxima e fui, falou. Muito obrigado.